Deus Cristo e Caridade das claridades do seu coração sensível cobrem a terra de Santa Cruz Pleiade de benfeitores qual nunca se viu Ismael, o anjo do Brasil Pátria fértil, generosa céu da promissão És o pão da luz das almas que aqui farão morar Na nova galiléia do Senhor Um novo celeiro redentor Ismael, o anjo zelador Que dirige ao Senhor Suplicas dolorosas E ouve a voz do seu amor Docemente o advertir Considera, anjo meu Que a dor é lapidária Que jamais concede o Pai Fardo superior As forças de um filho Abriga-me as ovelhas Estão filhas da dor Desce adentra Ilumina as trevas Da erraticidade Agasalhe em sono redentor Lhes ensina o advento Do consolador Do consolador Do consolador A minha doutrina De amor De amor Anjo abriga Minhas ovelhas Estão filhas da dor Desce adentra Ilumina as trevas Derraticidade Agasalhe em sono redentor Em sono redentor Lhes ensina o advento Do consolador A minha doutrina De amor A minha doutrina Amém Amém.